O que significa um serviço perfeito? Veja a opinião de alguns hoteleiros de sucesso. Para mim, um bom serviço prende-se com duas coisas essenciais, que é proximidade e autenticidade. Eu tento sempre que as pessoas, quando vão ao hotel, sejam bem atendidas, mas de uma forma próxima. Eu acho que hoje em dia as pessoas gostam de sentir que já não há aquele distanciamento entre o empregado e o cliente. Eu gosto de ouvir o barman contando ao cliente qual é a praia que ele gosta de ir e onde ele pesca com a família. Então, eu acho que serviço hoje em dia é isso, é satisfazerem as nossas necessidades. Mas nós hoje em dia queremos que quem nos dá o serviço nos dê um pouco mais do que servir só apenas uma Coca-Cola, que nos conte um pouco da sua história. Mas nós não queremos ser muito amizade, porque às vezes isso pode ir muito longe. Eu acho que um bom serviço para nós é realmente um serviço bem balanceado. Ele tem que adaptar às necessidades dos clientes. Nós acreditamos em, primeiro, um serviço rápida, porque nós somos viajantes constantes e quando nós checkamos em qualquer hotel do mundo, o que você quer é um check-in rapidinho. Você quer ir rapidamente para a sua sala, você quer unpackar, você quer aproveitar sua experiência, mas você não quer perder 30 minutos explicando o que fazer na sala. Alguns clientes vão precisar de super atenção, mais alguns clientes vão precisar de super atenção, mais outros vão querer estar em sua própria e não se preocupar por um serviço. Um bom serviço é deixar nossos clientes ser os mesmos. Nós não acreditamos em uma formula de formula, onde você está após os seus clientes, perguntando o que eles querem, se eles precisam de algo mais. Então, nós tentamos adaptar, mantendo isso muito simples, políte, mas com extra atenção e cuidado. Obrigado. 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 Obrigado.